Olá, caseirinhas e caseirinhas, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus! Pessoal, tô bem e tô feliz, ganhei presente, eu já sei o que tem aqui, essa encomenda chegou pra mim, tem dois dias que já tá comigo e eu tô esperando pra poder abrir junto com vocês, esse aqui é um presente muito especial pra mim, eu ganhei dos nossos amigos lá do canal Sabe O Que Eu Penso, do Zé Carlos e da Blue Hair, casal maravilhoso aí, que tem um canal de dicas para youtubers, até eu vou deixar o link deles aí embaixo, pra que se você quiser conhecer, vale a pena, viu gente? E no dia 6 de outubro, eles completaram um ano de canal e junto estavam comemorando 5 mil inscritos, o Zé Carlos e a Blue Hair é um canal assim que eu acompanho desde o começo do nosso canal, eles são de grande ajuda pra gente, sempre com muitas dicas, com coisas interessantes, conteúdos interessantes e eles trabalham muito com lives, eles fazem muitas lives e não é toda vez que a gente consegue ir pras lives, né? A gente nem ou vai, mas não consegue ficar tanto tempo só que no dia 6 de outubro, como era a live de aniversário do primeiro ano deles, eu fui e fiquei o tempo todo, porque é um dia importante pra pessoas importantes, né? Então eu fiquei a live toda, e nesse dia tava rolando um sorteio de 3 canecas, 2 brancas lá, com a logo deles, com a imagem deles e tal, e uma preta, muito interessante essa caneca e eu fiquei de olho na preta, gente, fiquei de olho, mas era sorteio, era sorteio, nem todo mundo que tava ali participando, então eu não tinha nem assim, claro que você entra no sorteio e você tem esperança de ganhar, mas tinha tanta gente, gente, mas eu ganhei, eu ganhei a caneca e o nosso amigo Zé Carlos postou pra gente, mandou lá do Rio de Janeiro e chegou, não abri ainda, vou abrir agora com vocês, o João Pedro tava comigo no dia da live, né? O meu pequenininho e ele foi o meu amuleto de sorte, né, Pedro? Ele que me ajudou a ganhar caneca, ele fez figas, como será que abre isso aqui? Ele ficou lá fazendo figas, e no fim, a caneca foi realmente, veio pra nossa casa, será que já deu aqui? Caneca preta, nossa Zé Carlos, você caprichou, hein, meu amigo? Vai me judiar agora Caprichou pra... é, gente, porque o correio realmente, né, tem que ter um certo cuidado com as embalagens E sabe lá como é que é tratada as nossas encomendas aí, né? Opa! Quase! É, ah, ela tem uma... é verdade, ele mostrou lá, ela tem uma colherinha Até uma colherinha caprichada aí, né, pra não correr nenhum risco Uma colherinha preta Ih, quebrou Puxa, que dó, quebrou Mas... faz parte Faz parte O importante é que a caneca esteja inteira aqui Ah, que linda! Ela já é linda assim, né? Já é linda assim, só que você não... ah, que pena Que a... a colherinha quebrou, mas não tem problema não É uma caneca preta, como diz ele, uma caneca preta Só que não é só isso Não é só isso O que eu vou fazer agora? Eu vou ali enxaguar essa caneca E vem te mostrar a mágica dela Já volto Gente, sinceramente, ela já é linda preta, né? Mas é uma caneca mágica Ó, aqui eu tô aqui com o leite quentinho Nossa, tá quente, 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 quente O leite tá quente Bem quente Vamos esperar... não sei quanto tempo Vamos esperar um pouquinho, já tá aparecendo, né? Olha a mágica, olha a mágica Ó, meu amigo Zé Carlos, tá aparecendo aqui Sabe o que eu penso? Zé Carlos, Blue Hair, sabe o que eu penso? Eu penso que eu tô encantada com essa caneca Legal, Pedro? Eu tô encantada Youtubers do Brasil Aí aqui tem o Zé Carlos Ô, Zé Carlos, será que você... Ah, eu acho que eu tinha que encher a caneca Ah, vai ficar faltando um pedacinho do Zé Carlos ali? Não, eu vou lá esquentar mais um pouquinho de leite Pera aí Agora sim, né? Eu não podia fechar aqui Metade do Zé Carlos sem aparecer Olha só, gente Canal, sabe o que eu penso Youtubers do Brasil Gente, eu tô apaixonada nessa caneca Tô apaixonada Nós vamos deixar o link dos nossos amigos Aí embaixo na descrição do vídeo pra você, tá bom? E hoje é isso, gente Eu vim só mostrar pra você aqui O meu presente Que eu estou realmente encantada Muito obrigada, Zé Carlos Blue Hair Um grande abraço Obrigada, caseirinha Obrigada, caseirinha Obrigada por todos que estão aqui com a gente E até o próximo Música Música Música